Bom Topo na igreja e o cubo da mesma diz tudo O CSS da Tonic pode ser uma boa alternativa? Sim É o que eu estou usando aqui O CSS é fantástico Eu estou usando o cold shot Aqui que é um drive E saindo nas caixas Aqui que vocês estão ouvindo É o CSS Não tem ambicador nenhum Nossa, gente O direito está fora de pontua Só que eu Não para Estou ouvindo aqui Mas enfim Acho uma ótima alternativa CSS é ótimo E aí